Passa, recuperação, atenção, ataque rápido e duro, Uruguai, Soares, do primeiro, excelente cruzamento, cabeçamento e o golo! Grande cruzamento de Luís Soares e Nicolás Ladeiro a inaugurar o marcador e nunca o velho ditado fez tanto sentido. Quem não marca, arrisca-se a sofrer e foi isso que aconteceu à seleção de Rafael Dudamel, a Venezuela bem melhor nestes primeiros 30 minutos da partida, anunciar de várias ocasiões para marcar, mas já tínhamos dito que o Uruguai não precisava de grandes oportunidades para bater Dani Hernández e aqui passo longo para a esquerda, de primeira sem sequer dominar a bola, Luís Soares descobre Nicolás Ladeiro completamente sozinho de trás para a frente, mergulhar para um zero, sem hipótese para Dani Hernández, não conseguiu ter o cabeceamento, o guarda-redes venezuelano, não teve no primeiro tempo porque o resto da sua equipa, naquilo que também foi a utilização do treinador de 43 anos, cumpriu na exatidão tudo o que foi pedido. Pressão, dedicação e muita crença por parte da seleção da Venezuela, atenção, Cavani e golo, 15 segundos, 15 segundos apenas da segunda parte, falávamos de uma seleção da Venezuela com capacidade inclusive para chegar ao empate, para reverter o resultado, tendo em conta aquilo que foi a primeira parte, mas a verdade é que apenas com 15 segundos, o suspeito do costume, Edson Cavani, a fazer o seu 35º golo com a camisola da seleção do Uruguai, aqui a ganhar a posição, Lil Cananca Romero, e a rematar, de primeira, sem posse de defesa para Dani Hernández, Edson Cavani, com o Suárez, e Osvaldo Viscarrondo, vai para a rua, Viscarrondo e a grande habilidade para o Uruguai, Sorrim, Rafael Dudamel, a seleção da Venezuela e os seus responsáveis que já haviam protestado com a equipe de arbitragem no final da primeira parte, se considera agressão, é dentro da área, mas a falta aqui é cometida fora da mesma, a bola, evita claramente que o Suárez consiga ganhar a bola, o Suárez depois também é muito inteligente da forma como, aqui, do Génova, Vecino, passo longo para Carlos Sancho, escurosamento, atenção, Cavani, e a golo, grande jogada da seleção do Uruguai, aproveitando a descompensação defensiva da Venezuela, Cavani faz mais um, volta a bizarra, assim o fez na oitava jornada no 4-0 ao Paraguai, Cavani faz dois golos, e agora volta a marcar Cavani, uma jogada muito rápida, Sanchas, bom toque de Suárez, ligeiro desvio de Carcanhar para Cavani, que de primeira, de pé esquerdo, e perante a saída, de Dani Hernandes, a colocar a bola, grande passo, assim, é um grande gol, da seleção do Uruguai, também, mérito para Cavani, perante a saída, de Dani Hernandes.